Oi gente, meu nome é Sarita e aqui é o canal da Mucane Shop. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que se usa a resina LMI. Semana passada eu publiquei no blog sobre os benefícios dessa resina. Eu vou mostrar aqui pra vocês, pra quem não conhece. É uma resina que ela é bem goma, ela é bem sólida, consistente e você deve usar um pouco de habilidade pra poder usar ela na sua defumação. Eu sugiro pra vocês que já deixem o carvão aceso, preparado, como aqui, olha só. E aí então vocês vão pegar um pedaço de madeira, qualquer que vocês tenham e aí ó, vocês coloquem esse pedaço, um pouco de LMI nesse pedaço de madeira e aí depois com a ajuda de um pegador de metal que vocês usam já na defumação vocês podem estar fazendo essa separação aqui, olha. Ela é bem pegajosa, então você deixa que ela vai cair naturalmente em cima da sua brasa, tá? Tá meio longinho aí a câmera, mas eu espero que vocês tenham entendido. Entendido, porque se vocês pegarem com a mão vai ficar bem pegajoso e olha só que delícia esse aroma. É uma resina que sai muita fumaça, então se vocês forem usar no ambiente lembrem-se de deixar as portas e janelas abertas. E eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês, olha só que legal. Eu trouxe aqui como que é uma quantidade maior da resina ELEBI, como que ela chega pra gente, pra vocês terem ideia e que a gente separa com todo cuidado, assim, pra enviar pra vocês. Então aqui por fora ela tem uma camada seca da resina e vocês podem ver, olha só, que por dentro ela é bem fresca e pegajosa. Então, olha só, se vocês pudessem sentir o aroma. Então ela é uma resina, assim, que tem que ser usada com bastante cuidado pra que vocês não fiquem com muita cola nos dedos, né? Então aqui eu tô mostrando pra vocês que essa parte aqui de fora ela tá seca, mas dentro dela ela tá super úmida. Então tem um aroma muito, muito forte. Então é isso aí, gente. O que eu queria mostrar pra vocês aqui hoje é sobre como vocês podem usar a resina ELEMI na defumação. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, deixe seu joinha e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!